Sandra é técnica em radiologia. A profissão é considerada de risco. Por isso, mesmo com o avanço tecnológico, alguns cuidados são fundamentais. Ela trabalha no laboratório do Hospital Universitário de Brasília e conta que a proteção começa na construção do espaço onde os aparelhos de radiação são usados. As salas são construídas com parede de chumbo, tanto nas paredes, nas portas. Nesse caso aqui do vidro, é um vidro específico também para a proteção dos funcionários e de quem está circulando em volta de onde existe o equipamento com radiação ionizante. No dia a dia, nós temos os coletes de chumbo, protetor de gônada, protetor de tireoide. A exposição à radiação é apenas uma das condições que podem levar o trabalhador a desenvolver um câncer. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 18 tipos da doença estão ligados a atividades profissionais. O mapeamento está no Atlas do Câncer Relacionado ao Trabalho. De acordo com o documento, 19% dos casos de câncer poderiam ser prevenidos com controle dos fatores de risco no ambiente de trabalho, como agrotóxicos, poeiras orgânicas, metais e radiação. A publicação é inédita e também traz informações sobre as mortes por câncer relacionadas ao trabalho. Foram identificados 900 agentes com alto potencial cancerígeno mais presentes no ambiente de trabalho e que podem ser evitados com medidas preventivas, como o uso de materiais e equipamentos de proteção. É uma empresa ligada ao Conselho Nacional de Energia Nuclear, que vem com os físicos e os aparelhos próprios para medir a quantidade de radiação. É importantíssimo que todas as normas que já estão construídas, elaboradas e publicadas, elas sejam atendidas, mas é importante também que a gente esteja sempre alerta, né, para fazer um diagnóstico precoce caso a gente venha a ter adoecimento da população. Hoje, o Brasil possui mais de 210 centros de referência em saúde do trabalhador, com ações de vigilância, promoção e prevenção. E os dados apresentados no Atlas do Câncer Relacionado ao Trabalho vão ajudar a nortear essas ações. O que a gente procura a partir desse Atlas é trazer uma informação de onde estão ocorrendo os óbitos por cânceres relacionados ao trabalho, quanto desses óbitos estão relacionados, né, tem uma fração atribuível ao trabalho, para que a gente possa, para além daquelas políticas públicas que já estão estabelecidas, organizar novamente a nossa rede de vigilância em saúde do trabalhador para atuar especificamente onde a gente ainda continua encontrando problemas. Obrigado. 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 Obrigado.